Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir o like de vocês Porque é muito importante mesmo E o próximo episódio de Charuto Só vai continuar, só vai ter o próximo episódio Se esse vídeo aqui bater 15 mil gosteis Senão eu não vou aparecer mais aqui No canal do Wolf Então você tem que bater 15 mil gosteis E também se inscrever aqui embaixo No canal dele e ativar o sininho Porque se vocês não fizerem isso Eu não vou aparecer mais aqui, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? 15 mil likes, galerinha, vamos lá Eu conto com vocês, então manda pro seu amigo Pra seu amigo, pra todo mundo que você conhece E manda eles se inscreverem aqui também, beleza? Então, fiquem com o vídeo Ai meu Deus, eu quero sorvete Quietinho, quietinho Quietinho Isso, 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 isso Fica quietinho Imagina que tem sorvete na sua frente Imagina o gosto do sorvete Nossa, sorvete Imagina Agora você vai lançar esse olhinho pra mim Vem, vem, vem cá Vem cá, olhinho Vem, vem cá Vem cá Vem cá Agora eu vou adormecer O poderzinho Vai adormecendo O poderzinho vai voltando Vai voltando Isso Isso Muito bem Eu acho que agora O poder vai voltar nele Ele não pode ficar com esse poder Ele não aguentaria Toda essa pressão Eu vou lá pra baixo Ele vai ter uma surpresa Quando acordar Ai meu Deus do céu Ai minha corredinha Mais um dia Ai Ai, eu tô me sentindo meio estranho hoje Nossa senhora Ai, eu acho que eu tô meio rouco hoje Ai, tudo bem Deitado Deixa eu deixar aqui pra baixo Ai meu Deus do céu Será que tem alguma coisa pra comer? Ah, tem um Um bolho de aniversário aqui ainda Aqui no meu aniversário Ai meu Deus do céu Ah Meu Deus Por que que meu olho Meu olho tá Ah O meu olho voltou pro Tenchega O que aconteceu? Vovô, vovô, vovô Oi Vem cá Saruto Por que tem uma festa aqui? Vem Olha só Muito gostoso Vem comer aqui Vem ó Vem seus bolos favoritos Vai, come um pouquinho Vai Ah, tá bom Ah, eu não tô com fome agora Vovô Mas Então, né Tudo bem com você? Ah Por que você fez uma festa Do nada pra mim? É porque você é meu O que você aprontou? Não Não Ai O que você aprontou? Para, para Saruto O que você aprontou, vovô? É que você não Poderia ficar com esse olho A mostra, entendeu? O que é por isso que meu olho O meu olho desapareceu O meu olho divino desapareceu Vovô, o que você fez? Fala agora Eu tirei Ah, eu adormeci ele Você fez o que? Eu coloquei dentro de você o olho Por que você fez isso? Eu gostava dele, vovô Eu não quero falar com o Tenchega Tá vendo? Por isso mesmo que eu tirei Vovô Por que você fez isso comigo? Não, para Não, chora Não, não Vem cá Vem cá Vem cá Com você Não, para Não chora Não chora Olha lá pra mim Mas, mas calma Ah E eu consegui Despertar isso daqui Quando eu tava com aquele olho Por que os poderes dele Tá comigo ainda? Peraí, peraí, peraí Verdade, peraí Deixa eu ver aí uma coisa Meu Deus Eu tô com aquele negócio Tras costas ainda E deixar o engano dourado Deixa eu ver Ah, meu Deus Não, impossível O que? Ele, ele Ah, 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 ah Aquele caralhado, aquele... De como que é o nome? Ah, esqueci daquele desenho. Nossa, eu vou ser igual um chiclope, vou ter três olhos. Será que vai nascer na minha testa ou na minha boca? Ou será que vai nascer na palma da minha mão? Será que vai nascer onde? Ou ele vai se juntar com o olho seu. Que? Ele pode fundir tanto com o Sharingan, quanto o seu Teseigan. Ah, eu não vou ter três olhos? Talvez você esteja, ou pode nascer na sua testa. Nossa, ia ser muito maneiro. Nossa, ia ser maneiro, com três olhos, vovô. Ai, meu Deus, ia ser muito estranho. Tá, mas mesmo assim, se esse poder está se juntando a você, quer dizer que seu corpo é realmente perfeito para esse poder. Ah, eu estou me sentindo muito bem, eu posso voar ainda. Ai, não, droga, droga. Então quer dizer que ele, mesmo assim, ele vai ficar muito forte, ele não vai ter limites. Ah, você está falando que eu não vou ter limites? Não. Você sabe que eu consigo te ouvir daqui, né? Você tem que cuidar desses poderes agora. Mesmo se você for abaixinha, eu consigo te ouvir, vovô. Você tem que cuidar desses poderes. Eu sei. Sabe o que eu estou sentindo com esse olho, vovô? O quê? Eu estou sentindo que eu consigo fazer qualquer coisa agora. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Tipo o quê? Tipo, se eu quiser que eu te, sei lá, fala uma coisa que você odeia fazer. Ah, não, não, não. Não vai fazer que nem o Boruto, né? Fala uma coisa que você odeia fazer. Ah, eu odeio quebrar vidro. Vovô, você vai quebrar um vidro agora. Ah, não, não, não. Ah, não, ah. Aquele ali também pode quebrar. Ah, não, para. Eu falei que esse olho não conseguiu fazer o que ele quiser. Pode parar, vovô, para. Você vai quebrar a caixa. Então é verdade. Esse olho de vidro, ele faz qualquer coisa que eu quiser. Ai, meu Deus. Eu vou agora na sorveteria mandar o cara a vida todo do sorvete. Não, não faça isso. Por que não? Eu vou ter que te deter qualquer coisa. Ah, já se consegue. Ah, então você agora vai realmente fazer isso com a gente. Senhor e roxo. Ah, não. Não, eu não acredito que você vai... Eu vou ter que usar isso em você. Usar o quê? Iner Sharingan Dourado. Ah, você não vai usar isso em mim. Eu vou ter que usar isso em você. Você não vai conseguir usar esse genjuto sem mim, não. O Iner Sharingan Dourado. Vem cá. Vem cá. Você vai me encontrar? Ah, te encontrei, safado. Ah, é? Ah. Ah, você tem sorte que eu tô sem o meu Sharingan agora, vovô. E você sabe que... Sorte que esses meus tidores só encontram inimigos. Ai. E seu vó? Não! Ah, não. Cadê? E seu vó? Não, cadê ele? E seu vó? Cadê você? Vovô não me encontra. Ah, não. Ah, ele lá. Vovô, mas tá. Agora chega de brincar. O que eu te pergunto é uma coisa. O quê? Cadê a Nara? Desde quando aquele cara voltou, a gente salvou ela. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Você viu ela por aí? Ah, eu não queria te dizer isso. O que já aconteceu com ela? Ah, mas eu não sei se você vai ficar triste ou feliz. Por quê? O que houve? É... Ela conseguiu... Uma família. A Nara conseguiu uma família? Sim. Então quer dizer que ela não vai morar mais com a gente? É, ela... Ela foi pra uma família, mas ela tá feliz agora. Tem que entender isso, entendeu, Saruto? Mas ela tá aqui em Conorra mesmo? Tá, mas eu te aconselho não visitar por enquanto, tá, ela. Por quê? Por causa dos seus olhos. Mas... Mas... Mas meu olho tá normal. Mas, sabe, seu comportamento tá meio arrogante hoje em dia. Ah, vovô, você tá falando que eu tô arrogante? Sim. Ah, e ó, tá vendo? Você acha que pode fazer tudo o que você quiser. Você não pensa nos outros. Eu penso sim. Ah, é? Então por que você me desobedeceu? Ah, eu fui sem querer, vovô. Você disse que ia lá comprar o sorvete e ia mandar no cara? Tá bom, me tranca aqui, vovô. Vai, me tranca. Pronto. Eu não vou te trancar. Eu não vou te trancar. Ah! Saruto. Me tranca aqui, não quero. Vou ficar aqui agora. Tem uma coisa que é você aprender, outra coisa é eu te prender. Não, não vou te prender. Não vou, vou ficar aqui agora. Não, Saruto, para. Vou ficar aqui agora. Saruto. Vou ficar aqui. Saruto. Não, não, Saruto, vem cá. Vem comigo aqui, vem. Não, pode trancar, pode trancar. Ah! Você vai fazer isso mesmo? Vou passar a noite aqui, xô. Vai, pode trancar. Ah, tu vai passar a noite aqui? Vou. Tem certeza? Sim. Não. Ó. Vai logo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, pronto. Não, não preciso melhorar esse meu jeito, senão eu nunca mais vou poder ver a Nara. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que mudar esse meu comportamento. Mas como, 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 como?